Olá, bem-vindos às Manchetes Americanas. Está em vigor em Porto Rico o aviso da tempestade tropical e furacão com o Dorian a mover-se pelo mar Caribenho, com ventos na ordem dos 85 km hora. A ilha está ainda a recuperar dos efeitos do furacão Maria de há dois anos. Procuradores-gerais de 19 Estados Americanos e do Distrito de Colâmbia processaram a administração Trump por tentar mudar a política que determina o tempo que crianças e imigrantes podem ser mantidas detidas. A administração Trump quer retirar aos tribunais o seu papel e criar novos regulamentos que lhe permitam manter as crianças detidas por tempo indeterminado. Um juiz no estado de Oklahoma ordenou a farmacêutica Johnson & Johnson a pagar 572 milhões de dólares em prejuízos ao estado por alimentar a crise dos opiáceos. É tudo por hoje. Até amanhã. Até amanhã.